Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges. Vamos finalizar o resumo do livro A Arte da Guerra do Sun Tzu. Bom, no capítulo 11 ele é denominado como Sobre o Uso de Espiões. Bom, mas vamos contextualizar o ano que o livro foi escrito, né? Foi escrito no século 4 antes de Cristo. Hoje você ter um espião, você fazer uma cobertura dessa de forma ilegal é crime. A gente não tá incentivando ninguém aqui a cometer nenhum tipo de crime. Então como que eu faço pra saber o que o meu concorrente produz, o que ele faz? Simples, acompanho nas redes sociais dele. Ah, ele é um cara, é uma mulher que faz muito workshop, dá muita palestra? Fala nessas palestras. Você não precisa cometer nenhum crime pra entender sobre a concorrência e nem como agir no mercado de trabalho. Lembre-se, cuidado pra levar esse livro ao pé da letra, porque ele é um livro do século 4 antes de Cristo. Então eu acho que passou um pouquinho de tempo e tem algumas coisas que são arcaicas. Bom pessoal, a gente terminou por aqui o capítulo 11. Não esquece de ver a conclusão. Te vejo na próxima. Um abraço e até mais. 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 Um abraço e até mais.